Além da sua mãe, qual foi a mulher de maior símbolo e referência pra você? Ela não está mais entre nós, mas a minha avó, a Brasilina, ela era uma mulher baiana, muito forte, e aguentou muita coisa também. Eu aprendi muita coisa com ela, e uma das coisas é a resistir e não permitir que homem levante a voz. Então ela já falava, não deixa um homem levantar a voz, porque depois ele levantar a voz, ele vai levantar a mão. Mas essa é a fala de uma mulher que passou um bom tempo sendo espancada pelo marido na frente dos filhos. Minha mãe via essas coisas, então era muito pesado. Eu não vi isso, ainda bem, mas ela me deixava bem claro que meu avô só parou de agredir ela fisicamente e psicologicamente depois que ela reagiu junto com amigas. E aí ele nunca mais voltou e ela descobriu que ele tinha uma outra família. Que acontecia muito, né? Aconteceu muito. Então eu cresci vendo muito essas coisas, e eu realmente sou uma pessoa cética em relação a certas coisas do amor, assim, sabe? Eu fico um pouco com preguiça, realmente não confio, acho tudo muito blá, blá, blá. Então eu cresci vendo as mulheres da minha família sendo elas que tendo a casa própria, sem depender de macho, e sempre vendo os machos dependendo das mulheres. Ferrando o cartão delas, pedindo dinheiro emprestado, não devolvendo, tendo relacionamento extra... Conjugal. Conjugal. E não assumindo. Agredindo, eu olhava aquilo e falava, Deus me livre. Entendeu? É isso? A vida a dois é isso aí? Aí eu olhava, não, mas será que é só na minha família esse problema? Fui olhar em outras coisas. É a mesma coisa. E seu irmão que teve como referência também essas mulheres e que teve outra criação, você acha que ele cresceu diferente, com outra visão do mundo? Sim, porque homens que são criados mais, assim, próximo das mulheres, eles são mais sensíveis e não frágeis, né? Eles acabam sendo pessoas mais sensíveis, o que é maravilhoso. Mais empáticos, né? Mais empáticos, o meu irmão é incrível, o meu primo. A leva de homens pós, da minha geração de homens, elas vieram mais arrumadinhas. Entendi. Eram mais tranquilas. Meu irmão é um fofo, de verdade. Meu primo, eles são super responsáveis com a família, né? Pai presente. Meu irmão não tem filho ainda, mas meu primo tem. Então é um pai presente. O meu irmão sonha em ter um filho. É tudo muito fofo, assim. Mas eu não esqueço do aprendizado que eu tive e nem eles. Então eles também não querem ser aqueles homens que decepcionaram a família. Então eles fazem um movimento contrário. E é assim que eu converso com o meu filho também. Então ele ouve muito a avó dele. O pai do meu filho é muito legal também. É um cara da hora, entendeu? Gente boa. Um cara do bem. Então isso ajuda também. É um cara que... Ele também conversa sobre o machismo. Também reflete sobre essas coisas. Então ele recebe bons exemplos dos dois lados ali, né? Sim. E você cresceu na região periférica de Curitiba. Como foi pra você viver num ambiente que é fora da região periférica, assim, São Paulo-Rio, que geralmente falam mais. Como que foi lá em Curitiba? Em Curitiba eu comecei a subir no palco pra cantar rap. Eu tinha 16 anos. Nova. Tinha um grupo chamado Consciência Suburbana. Bem das antigas, assim. Muito legal que eles olharam pra mim e falaram, vamos cantar rap. Desde a primeira vez que eu subi no palco eu nunca mais desci. Eu não tive muita dificuldade pra ser reconhecida, assim, né? Essa coisa do... Mesmo sendo mulher eu não teve aquela coisa de... Ah, não vai ter oportunidade porque é mulher. Na verdade eu já chegava rimando tanto que não tinha como eles não darem aquela oportunidade. Era ou coloca ou coloca, né? Se não colocar, o público vai cobrar. E geralmente as pessoas precisam do público pra que essas casas de eventos estejam cheias. Então se o público exige que aquela artista esteja ali, meio que os contratantes não tinham nem como dizer não. E depois eu fui conhecendo outras pessoas, aí fui formando outro grupo de rap. Na verdade era um grupo que já existia, chamado Agamenon. Que um dos integrantes é o pai do meu filho, né? Porque eu tinha 19 anos. Aí eu engravidei, depois que eu engravidei eu pensei, eu não vou mais fazer rap, eu não vou mais cantar, porque até então o que eu entendia era, mulheres engravidam e a vida acaba. Eu falei, eu não nasci pra isso. Eu falava, não nasci pra isso. Aí eu falei, ah, não quero casar, não quero nada disso. Você entrou numa fase bem difícil de saúde mental nessa época, né? Muito. Eu fiquei três anos depressiva, muito deprimida, só que eu não sabia que eu tava com depressão. Até mesmo porque as pessoas, elas são muito insensíveis com a questão psicológica das outras. E eram mais, né? Há alguns anos. Muito mais. Tinha um transtornos, eu sou diagnosticada com alguns transtornos, que naquela época eu não tinha conhecimento. Então pra mim também era estranho lidar com aquela ansiedade, uma euforia, sabe? Euforia. E aí a síndrome do pensamento acelerado e várias coisas. Então às vezes eu comentava coisas que eu já via, que é o que realmente que eu tô vivendo hoje. E pras pessoas naquela época parecia coisa de gente doida. Fanfiqueira, né? Sim. Que a galera gosta de me chamar de fanfiqueira. Mas acho que até a sua avó te deu um toque na época sobre isso, não foi? Ela falou pra eu não comentar com ninguém sobre o que tava na minha cabeça. Ela falou, não fala, sempre vão me chamar de doida. Ela falou, só faz. E é verdade, porque às vezes a gente vê ou tem algumas premonições e a gente só quer dividir aquela emoção com a outra pessoa e é muito ruim não poder contar. E eu sofria com isso. Era sua intuição gritando que isso tinha que acontecer. Sabe? Você tava externalizando que você tinha que ir por esse caminho. É uma felicidade tão grande. Eu já senti isso em alguns momentos. Então eu sei como é. Você quer gravar e quer contar. Na época eu não gravava, né? Mas você quer falar. Eu vou ser isso e vai acontecer isso. Mas pras outras pessoas que não têm essa oportunidade ou que vão pra outros lugares, talvez até tentassem fazer você desacreditado. Sim, isso é real. As pessoas fazem esse movimento e não é nem por mal, né? É por insegurança delas. Aí deposita no outro. Então, ah, jura que você vai fazer isso e não vai dar certo. Eu lembro que no início da minha carreira eu pirei de raspar o cabelo e pintar de rosa. E eu ouvi... Eu lembro dessa imagem sua. Nossa, e foi tudo essa época. Eu lembro que foi o boom. Eu raspei porque eu já tinha lançado o Batuque Freak. E as coisas ainda estavam devagar nos negócios. Então eu entendi naquela época que não era só lançar um disco bom. Você tinha que ter também uma equipe por trás daquilo que vai vender aquilo. Uma equipe que entenda do que tá fazendo. E naquela época eu não tinha esse suporte com experiência. As pessoas que estavam envolvidas na época eu não tinha tanta experiência. Nem eu. Então era difícil realmente assim. Pô, vou lançar um disco e cadê? E nada acontecia. E aí eu meio que pirei. Raspado o cabelo e pintar de rosa. Careca eu já tinha sido outras vezes na minha vida. Mas o pintar de rosa foi algo assim que eu... E tinham pessoas próximas na época que uma pessoa fez um comentário. Eu falei, caramba, ela não tem a visão. Ela não tá enxergando o que eu tô enxergando. E uma vez, minha mãe já me ensinou isso, que o sábio mesmo, ele fareja ali a burrice. Ele nem perde o tempo tentando explicar nada. Exatamente. Então por muitas vezes, bem no início da minha carreira, eu me fazia realmente de boba. Pra ver o tolo achar que é mais inteligente. E essa pessoa chegou pra mim e falou, não acredito que você raspou o cabelo. Ficou horrível. Ela falou assim pra mim, ficou horrível. Você com essa testa grande. Ai meu Deus. Esse cabelo, você vai comprometer a renda da equipe. Eu lembro muito de ouvir essa pessoa falar isso. Talvez ela ache que não falou isso. Ela deve ter esquecido. Mas eu lembro muito bem. Quem ouve não esquece. Não esquece. Porque me gerou um estalinho nesse dia. Quando ela falou dessa forma. Você vai comprometer a renda da sua equipe. Eu nem tinha equipe direito. Nem tinha. Eu não tinha renda, amor. Não tinha renda. Que renda, meu bem. Você vai comprometer a renda. Então assim, olha o que fazem na cabeça de um artista. Por isso que muitos piram. Porque daí vem a pessoa e fala com todo o poder de persuasão. Ficou horrível. Alguém que entende de mercado, né? E se você não tem aquela confiança inicial. Você acaba. Ai, então eu vou voltar pra uma coisa mais tradicional. E se frustra. Sua carreira talvez não tivesse aquela virada de chave que teve nessa época, né? Eu sou muito grata por essas pessoas que causaram certa turbulência na minha vida. Eu também causei na vida delas, né? Afinal de contas, né? Eu sou uma... Um furacão, amor. Um furacãozinho. Mas eu sou do time que desorganiza pra organizar. Eu sou dessa galera. Então eu acho que a desordem, ela é válida quando ela traz a organização. Tira todo mundo da zona de conforto ali. Isso. Pra sair da caixa. Pra refletir junto, porque assim, se o artista também ele não tiver firmeza do que ele quer e nessa carência de reconhecimento, de aplauso, de dinheiro, de cuidado, de gestão, porque a gente é muito carente disso, vem as pessoas que têm essa disposição pra trabalhar nessa área, mas aí tem o ego delas. E aí a gente tem que saber separar. Essa opinião dessa pessoa tem a ver com o ego dela ou tem de fato a ver com o produto que eu tô produzindo. E se essa pessoa não souber, se esse empresário não sabe diferenciar o ego dele do trabalho do artista, o artista tem que saber. E aí é nessa hora que eu causo a turbulência. Que é quando eu sinto que eu não tô sendo respeitada, eu sinto que a pessoa tá de fato me subestimando e aí eu pego e bum. Aí a pessoa se assusta e não tem o que fazer, né? Aí eu falo, meu amor, olha, minha carreira, minha vida, que não é brinquedo, entendeu? Quer vir aqui e vem, porque é muito legal trabalhar com os artistas que têm nome, que a galera, né, pro currículo deles é legal. E pro nós também é legal ter empresário, produtores de boa índole, de bom caráter, porque o que acaba também com a carreira do artista ou prejudica é ele tá associado a pessoas desonestas, né? O artista, ele pode ser doido, pode ser tudo. Agora, lidar com desonestidade já não dá. Pois é. Então, nesse meio é difícil encontrar pessoas honestas de verdade, até mesmo porque pra trabalhar nesse meio artístico você tem que ter um controle do ego, um controle de muita coisa que ninguém tem, entendeu? Eu não tenho, ninguém tem esses controles. A gente tem que aprender a ter, se segurar o tempo inteiro pra não ultrapassar o espaço do outro, o espaço egóico do outro. Ou seja, muita terapia. Muita terapia. Muita terapia pra bancar a parte artística, né? Sim.